Mega Mamute, um mundo gamer do seu jeito. Cara, não sei porquê, mas não existem muitos jogos de navinha. Não navinha, mas jogos de nave mesmo, em 3D, como o Star Fox antigo. E agora a Nintendo vai trazer o Star Fox Zero. Legal, né? Então a gente tem mais informações com o Leandro Rizardi, diretamente de Los Angeles. Fala, Leandro! Fala, Arthur! A gente tá de volta aqui na área fechada da Nintendo. A gente acabou de testar o Star Fox Zero, que é o novo jogo de Star Fox pro Wii U. Ele é um jogo bem difícil, então quem não tá acostumado ainda com vários botões e controlar a câmera do jogo segurando o pad ao mesmo tempo, é bem complicado. Então você tem que apertar os botões pra controlar a nave, o analógico esquerdo faz isso, o analógico direito controla a câmera da nave. E você girar o gamepad também vai fazer com que o cockpit, a visão interna, mude a mira da arma. Então é muita coisa ao mesmo tempo, demora um tempinho pra se acostumar, mas é bem divertido. Você consegue atirar em todos os lados, tem que acertar os inimigos. Não é fácil também, porque os inimigos, eles vêm aos montes na sua direção. Ah, algumas coisas ainda me incomodam um pouco. Você pode ver que os gráficos não tão aquela coisa do Wii U. Acredito que eles ainda venham a melhorar mais, ele ainda tá em desenvolvimento. Mas é um jogo promissor, todos os fãs da franquia com certeza estão muito felizes com a notícia de que o jogo finalmente vai chegar pro novo console da Nintendo. E enquanto isso a gente fica no aguardo com algumas imagens muito legais que tão rolando pela internet, que vocês podem encontrar. E vamos nessa, né? Vamos continuar torcendo pra que o jogo seja uma coisa muito legal. Eu fico por aqui, a gente vai ver outros jogos daqui a pouco. Eu sou o Leandro Rizardi, diretamente de Los Angeles pro Game Over. Valeu, Leandro. Ó, cara, eu já fiquei muito animado com essas imagens. Tudo bem que não tá ali totalmente perfeito, não tá com a qualidade máxima do Wii U ainda. Mas, cara, vê aquela navinha do Star Fox, que a gente lembra desde o Super Nintendo. Ali voando, com aquela limitação gráfica total. E agora vê com o mundo aberto. Não aberto, mas assim, com o mundo grande, cheio de modelagens, cheio de montanhas dos lados. E, cara, não sei. Aí você olha a imagem e fala, nossa, eu preciso jogar isso, cara. Com certeza vai ser genial, com certeza vai vender bastante e vai ser muito divertido Star Fox Zero. Então continua aí, a nossa cobertura da E3 2015. Mega Mamute, um mundo gamer do seu jeito.